Você percebeu essa mudança na carreira de Eduardo Costa? Pode ser outra pessoa! Ou caso pareça... Eu acredito que muita gente possa ter percebido, mas acredito que tenha algumas pessoas que não percebeu. E de 2021 pra cá, desde a pandemia pra cá, desde quando o Eduardo Costa criou o Projeto Quarentena, quem lembra o Projeto Quarentena, onde ele produziu diversas músicas? Ele mesmo produziu junto com seu parceiro, o grande parceiro Joe, além de cantar, ele mesmo gravou os violões, guitarras e todos os instrumentos ali do Projeto Quarentena. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho E desde a polêmica com o Leonardo lá na live Cabaré, onde os dois infelizmente se afastaram, não deram seguimento no Projeto Cabaré, o Bruno Marrone, né, entrou aí no lugar do Eduardo Costa, eu percebi, o Eduardo Costa, que ele tomou uma decisão na sua vida. De largar as polêmicas que rodeavam a sua carreira, todo mundo sabe, ele já disse uma vez pra mim que ele não é um cara polêmico, mas todo mundo sabe que a carreira do Eduardo Costa, que é lindíssima, sempre teve alguma polêmica, na verdade. A última polêmica aí do Eduardo Costa, que a gente pode citar, é a com os pastores. Quem lembra que ele fez uma live falando sobre os pastores, e os pastores foram contra o Eduardo Costa, e rolou toda aquela briga, inclusive tem vídeo aqui no canal, se você não recorda. De lá pra cá, eu vi uma decisão muito legal e muito interessante na carreira do Eduardo Costa, e ele mesmo quis ser um novo cara. Além do último álbum, né, que se chama Um Novo Cara, a gente percebe um novo cara aí no Eduardo Costa, quem não viu em 2021, ele lançou um álbum chamado 50 Tons, um álbum muito bom, depois ele veio com um álbum lá no Spotify, com uma live, né, só as românticas, depois ele veio com um álbum em 2021, voz e violão, depois ele veio com mais um álbum aí, né, que é a live dos dias dos namorados, depois em 2022, ele veio com um álbum fora da lei, ao vivo, e em 2022, ele lançou o seu último álbum chamado Um Novo Cara. E esse nome do álbum, a gente pode levar pra vida do Eduardo Costa, que ele virou um novo cara, né. A gente acompanha as redes sociais do Eduardo Costa, e a gente sente que o Eduardo Costa, no lugar de fotos ao lado de aviões, ao lado de carros de luxo e tudo mais, ele agora, ele produz e cria muito conteúdo de música, turma. E também, além das fotos de carros e tudo mais, a gente vê um Eduardo Costa muito mais família, né. Então, pra quem não sabe, o Eduardo Costa está namorando, e a gente vê fotos como essa, linda aí, ele com a sua namorada, a Mariana Polastrelli, e o filho aí da Mariana, que o Eduardo acabou adotando, né. E uma coisa que não dá pra se negar, né, é que o Eduardo Costa é um grande artista, é um grande intérprete. A gente consegue perceber uma postagem que ele fez, que me arrepiou demais, foi na música Primeiro de Abril, onde ele criou este vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, com detalhes muito ricos em visual e áudio também. Ele interpretando a música Primeiro de Abril. Ele fez toda uma produção, turma, pra publicar só no seu Instagram, assim, sabe. Então, a gente vê a valorização que o Eduardo Costa está dando, mais pro lado musical do que da sua aparência, pras polêmicas e tudo mais. E isso é muito legal, e é muito notório, e é legal a gente valorizar isso e mostrar isso pra vocês. Confere só um trechinho aqui da interpretação sensacional da música Primeiro de Abril, que ele fez aí. É um grande sucesso que ele gravou, se não me engano, em 2011. Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brigar contigo Mas se fosse diferente E outro lado que eu percebi, particularmente falando, muita gente sempre falou que os artistas afastaram do Eduardo Costa por conta das polêmicas e tudo mais. Eu não creio muito nisso, tá? Mas a gente vê uma aproximação do Eduardo Costa com outros artistas. Recentemente, ele lançou o projeto Mitos, né? Com o grandioso Ralf. Inclusive, fez muito sucesso, fez muito barulho essa participação aí do Eduardo Costa com o Ralf. E também, né? Nesse ano de 2023, a gente viu o anúncio do Gustavo Lima, incluindo o Eduardo Costa em alguns botecos no Brasil afora, né? O Eduardo Costa está confirmado em três botecos. Se não me engano, é Cuiabá, Brasília e também Belo Horizonte. Então é muito legal ver essa aproximação aí do Gustavo Lima com o Eduardo Costa, já que o Eduardo Costa é uma grande referência aí pro cantor número um da atualidade aí do nosso Brasil, que é o Gustavo Lima. E nas redes sociais do Eduardo Costa, a gente vê muito mais vídeos de música, lives de música, ele cantando e tudo mais, do que polêmicas. E eu acho isso um ponto muito relevante pra gente trazer e abordar. E pra vocês olharem pra este lado musical do Eduardo Costa, que durante toda a sua carreira sempre foi muito importante, sempre foi muito grande, né? Mas eu acho que agora, com as polêmicas ficando de lado, né? Acho que as músicas, a qualidade de voz, a qualidade de interpretação e tudo, eu acho que ganha um plus, sabe? Acho que a gente tem que olhar mais pra esse lado aí do Eduardo Costa, que é um dos principais intérpretes aí do nosso Brasil. Pra finalizar, eu vou colocar uma música aqui chamada Deixa, que foi gravada, inclusive ele participou do DVD Chitãozinho Chororó 40 anos Nova Geração, gravando com diversas participações da Nova Geração, da época, né? De 2010, e estava lá Eduardo Costa participando da música Deixa, junto com o Chitãozinho Chororó, se liga só. Deixa, para que viver sozendo nosso amor? Ele regravou essa música com um tom mais alto, e se liga só a interpretação do cara, velho. O cara é sensacional, se liga só. Deixa, que murmurem, que comentem, não importa... Então foi isso, o vídeo de hoje, um vídeo mais de curiosidade aí, ressaltando essa fase nova aí, do novo cara do Eduardo Costa. Espero que vocês tenham gostado, e fico muito feliz aí com esse novo momento do Eduardo Costa, desejo sempre muito sucesso pra ele, o cara sempre me tratou, sempre com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Eduardo Costa, tamo junto. Viu, companheiro? Sucesso aí na sua vida, no seu relacionamento, e pode contar sempre aqui com o TV Meu Surtanej. E vocês, turma, os inscritos aqui do canal, comenta bastante aí o que vocês estão achando da nova fase do Eduardo Costa, e comenta aí se você quer um vídeo dessa pegada aqui, de curiosidade, com outro artista. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo pareço O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazio Faz a primeira vez Ainda me lembro Talvez eu seja O seu passado Mais uma página Tchau, tchau, tchau